Opa, você tá com o MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Você tem envolvimento no ataque da ucrânia? Eu não. Eu não, eu acho que um dedo ali talvez. Um dedo ali então. Um dedo, talvez eu tenha... Talvez. Quer gank top level 2, pai? Quero não. Mas eu vou andar, e aí? Ah, aceito. Só com a vizinha flecha na parede. Ih, tô bloqueado. O Gragas tava na sua galinha. O Gragas tava na sua galinha. Aviso. O Gragas tava na sua galinha. Eu sei, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E ele deixou uma viva ainda, tá? Ele deixou uma. Meu Deus, cara, eu tô vendo ali. Ih, eu vou roubar o blue dele. Ali vê como eu vou roubar o blue dele, se liga, ó. Na maldade. Muito fácil, não tem como isso. Então eu errei. Ó, ó, se liga, Crocs. Ó, a maldade, a maldade. O Zed tá descendo aí, 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 o Zed tá descendo aí. Mito. Começa na minha galinha, ó. Na minha galinha, cara, eu não sei falar. Ô, Crocs, fudeu. Fudeu, Crocs, eu vou morrer. Fudeu. Eu põe mal, fiquei na situação ruim aqui. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. O Yasu gastou flash e ignite. O Gragas eu não, acho que não flashou. O Yasu gastou, o Zed gastou e o ignite. É louco, muito ruim esse Nunu. Pois é, véi. Merda, véi. Ah, o Gragas tá aqui, véi. O Dive, acho que o Dive não. Não, nem podemos. O Dive eu nem... Ah, perdi a catapa. Perdi o outro Minion também. Ah, perdi essa. Meu Deus, eu sou muito ruim. Eu também. Salve e skill alguma coisa, tá? Carapur. Ai, vai se foder, velho, a vida do Zed é foda, um 15 de vida. Ai, o Gragla aqui. Ai, vai se foder, cara. Deixando o Gap do caralho. Cara, desculpa, eu tô devendo não melhorar. Vou roubar o Graphe. Jankar o Zed? Ficou bom, né? Não tem nada melhor pra fazer. Bora. Acho que eu fui pelo lugar errado. Acho que ele vazou. Não. Pregado. Pô, tô muito inútil esse jogo, eu tô triste agora. Todo fodido, gente. Pois coitado. Vou voltar aí pra encher o mateiro. É, ele vai dar sombra pra cima da torre. Se liga, se liga. Uh. Tô tancando. Morri. Me avisa antes, pô, pra eu ficar mais preparado. Ah, então eu falei, se liga, né? Foi o máximo que eu consegui. Nossa, meu caçadinho ali vai surtar, pô. Já já ele tá me chamando de coisas. É, já 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 ele tá chamando a sua man. É. Caralho, eu morri. Ah, o cara vai roubar minha... Oh, 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 ah, o cara... Ah, eu vou chorar, eu não quero mais jogar. Não quero, eu vou chorar. O que aconteceu aqui é triste, tá, viado? Tá bom, vai, peguei o Drake, vai. É, dog, melhor aí. Obrigado pelo follow aí, meu maninho. Cadê o MVP? Caralho, cara. Caralho, o que é bom? Caralho, o que é bom? Caralho, o que é chá? Porque eu entrei de vara da torre sem querer, cara. Já tá aqui. Ah, o Gragas também tá. Ah, é. É, esses dois aí só andam junto, pô. O jogo todo na minha jungle. Não, ele ultou ainda, velho. Vai se foder. Bom, tô midi, tá, Crocs? Mata ele. Tem ult? A gente dá eca nele. Eu vou flashar nele, tá? Não, não tem ult. Falta cinco. Ah, o Gragas é muito bom, Crocs. Mas acho que eu consigo fazer algo aqui. E aça é sem night. E aí, mono ou nonu? Sim, eu sou mono ou nonu, pai. Nonu Preto, me amém. Atualmente com 400 pontos. Normalmente eu sou grão, mas... Ai, não deu a cura, cara. Que ódio. Ai, fodeu. Não, não deu a cura, cara. Dá pra ter o topo pra fora. Calma, calma, calma. Eu tenho oralto, eu tenho oralto. O oralto vai acabar se eu não usar, fodeu. Acho que acabou. Foda. Vai, 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 vai. Eu vou dar a volta, tá? Calma. Eu matou ali. Ah, o Yash aqui. Ele não conseguiu. Ele tá vendo também, Zed. Ele tá vendo também. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Mata aí. Boa, caralho. Você é muito bom. Foi feia. Caralho. Aqui, Crocs. Tô tentando na R10. Matei o flash. Vou flashar no Zed, tá? Vou flashar no Zed. Não, matei o Zed, João. Do Ali. Meio. O Alistar tá aqui sozinho, tá? Tem um Zed aqui. E o Gragas vai me soliditar. É, o Gragas vai me soliditar. Ai, errei. Foi mal, dog. Tá de boa, tá de boa. Acho que não consigo sair aqui ainda. Não, não saiu não. Ficou de open. Tem skin conego aqui. Vem que errei minha ult. Mas eu saí vivo por causa da minha zônia. Nem aqui, eu acho. Tô correndo aí. Ah, que merda. Ele matou na ult. É, talvez eu não consiga jogar. Caraca, o cara é flechou. E o assassino útil. O caça-lhe tá lá, né? Jogando o jogo da maravilha dele. É, eu tentei pra caralho. Eu tentei. Eu tentei mesmo. Tentei pra caralho. Bom, te falar que eu vou andar reto no mid ali, tá? Aham, aham. Bora, bora, bora. Eu quero pegar a sua mira, mas o Alissa vai me cancelar, eu acho. Tá na posição muito boa. Vou cantar essa música depois do que eu falei, meu pai. Ai, errei. Ops, eu que vou de vencer aqui. Tô só dando um zoning aqui. Não, acabou o barão. Ops, esse aqui, ele, ah, flechou. Ah, não consegui, velho. Quase que ele me matou, hein? Quase. Claro, vem, dog. Eita, pô. Nossa! Que zona é quente, cara. Vai se fuder, que cara é os bons. Morri, morri. Ai. Quer dizer, mais um, né? Já tinha ruim. Cara, vamos lá, né, cara? Vai se fuder. Que isso, cara? Que ruim, mano. Ai, 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 ai. Dona, não. Ai, cara! Ai, cara, eu sou muito bom, porra. Que isso. Ai, ele morreu. Ai, ai. Ai meu cu Ah vaza ai Ai ele vai comer o cu do Crescia O mundo do caralho Ai ai Ó o Capis enflechando Ai Caralho eu tomei carro viado Ai eu tomei dois caras Ai Foi de calma e se deve Você é louco dog tá porra assim É sem tocar fizinho Mas ta tranquilo A BT Ai cara Perdemos a fight Parabéns Perdemos a fight Perdemos a fight Perdemos a fight pra caralho Perdemos não Perdemos não Perdemos porra nenhuma Meu Deus olha Vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Por que tudo O homem precisa Eu sou o melhor Cara Você é a tal da ruiva Que tal da ruiva cara Olha esses caras com até agora Com bagulho da ruiva Pior que a BTWC Já é real Já da família Tô logo dando spoiler ai Real pra caralho Obrigado Ambos Obrigado Pra